O irmão Ô, Igor, tá descontrolado, mano, calma aí Tá muito bravado aqui, né Cara, não tenho ideia mais longe que essa rua aqui, velho Abidão é desempregador, Hugo Abidão é desempregador, Hugo João Valig, deixa lá, João Valig Ele não, ele tá descontrolado, ele tá descontrolado Não, não tô descontrolado, não Tô na delegacia Ai, ai, amigo Ai, ai, ai Ai Ai, ele tá se metendo Ei, ai Ai, ajuda Ele tá se metendo, ô, para, velho Para, velho Tá, velho Tá, velho, parou, parou, parou Vamos desequir, vamos desequir Vamos desequir Descer, descer, descer Descer o assentão Vamos descer A gente vai sair então Vamos, vamos Vamos, vamos, vamos A gente vai sair então Pode liberar aí Para nos liberar então, filho da puta Ah, 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 sim, sim Liberou então Ah, 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 ah O meu tio foi vivo Larga, ô arrombado, larga Ah, tá Larga, larga Tchau, tchau.